Imagina que você tem um histórico de doença hereditária na sua família como certos tipos de câncer e você queira saber se você tem o risco de ter essa doença no futuro. Nós vamos falar um pouco sobre o que é o consolhamento genético e como é a formação do profissional que atua nessa área. Vamos lá? Estamos aqui no Laboratório de Genético Humana e vamos conversar um pouquinho com a professora Regina e com o Alex. Então, Regina, conta pra gente um pouquinho o que é o aconselhamento genético e qual é a sua finalidade. Bem, um serviço de aconselhamento genético, ele tem como objetivo fornecer informações sobre a ocorrência ou sobre o risco de repetição de uma doença genética na família de uma pessoa, de uma família que procure esse serviço. É fundamental fazer o diagnóstico correto e preciso da doença genética que está acontecendo na família daquela pessoa e com base nessas informações, resultados de exames e o diagnóstico preciso da doença genética, aí o profissional de aconselhamento genético vai fazer estimativas, vai estimar a probabilidade da doença genética acontecer ou se repetir nos indivíduos daquela família. Então, isso seria o aconselhamento? Isso seria o que significa o aconselhamento? Sim, mas a palavra pode dar uma compreensão errada de achar que o profissional de saúde está dando conselhos para a pessoa sobre o que ela tem que fazer ou não. E não é bem assim. O objetivo do processo é fornecer à pessoa um conjunto grande de informações e a pessoa tendo sido esclarecida a respeito de todas essas questões, aí sim ela toma as decisões que ela julgar mais adequadas em virtude da sua formação, dos seus princípios de família, éticos, etc. Não que o aconselhador genético necessariamente dê conselhos para as pessoas. Tá bom. E quando que se deve procurar um serviço de aconselhamento genético? Por exemplo, um casal de primos, de parentes, eles podem ter um risco aumentado de ter crianças com doenças genéticas, então eles devem ser orientados para procurar um serviço de aconselhamento genético. Casais que têm dificuldade de engravidar ou então que tiveram diversos abortos, vários abortos sucessivos sem uma explicação, eles também devem ser encorajados a procurar um serviço de genética. Então eu vou perguntar mais um pouco, quem seriam esses profissionais de saúde que atuam como aconselhadores genéticos? Normalmente esses profissionais, podem ser biólogos, biomédicos, psicólogos, enfermeiros, eles adquiriram treinamento nessa informação nessa área da genética e no nosso país tradicionalmente eles adquiriram essa formação por meio de pós-graduação, mestrado ou doutorado em programas de genética, genético-humana e médica. Porque o diagnóstico formal clínico de uma doença genética é feito por médico, mas em todas as outras etapas do aconselhamento genético, a gente pode ter a atividade dos outros profissionais de saúde. E qual a importância do aconselhamento genético para a saúde pública? É uma premissa do aconselhamento genético que essas escolhas são individuais, dizem a respeito à família e não ao Estado, aos governos. A decisão informada de se reproduzir pode, com o passar do tempo, reduzir o número de pessoas que nascem com certas deficiências, que seriam, esses nascimentos seriam evitáveis, eles seriam prevenidos se as famílias recebessem o devido aconselhamento genético e se optarem pela não-reprodução. Pensando na família também, que procura o serviço, geralmente ela já passou por uma odisseia por vários médicos, por vários centros, já tem várias perguntas que surgiram e não foram respondidas, e a identificação da causa genética, seguida do aconselhamento adequado, ela interrompe essa busca e foca realmente no que precisa ser estudado daquela condição. Então isso, pensando no indivíduo e na família, também reduz uma odisseia que ele percorre para poder ter uma resposta. Reduz a ansiedade e traz respostas concretas e seguras. Então Alex, você é aluno do mestrado profissional em aconselhamento genético e você ajudou a organizar o simpósio que teve. Conta para a gente qual foi o principal objetivo quando se promove um evento desse, um simpósio. Então, a gente teve diversas discussões que surgiram nas disciplinas, principalmente numa disciplina de aspectos éticos e psicológicos do aconselhamento genético. Então, principalmente questões a respeito da atuação profissional, a respeito da interação do não médico com o médico geneticista, onde é possível fazer, como é possível fazer, como tem sido feito aqui no Brasil, tanto na iniciativa pública como privada. Então, para ajudar a entender essas questões e trazer essas informações, a gente teve a ideia de fazer o simpósio fora da sala de aula, num momento específico para essas discussões, para trazer essas informações para a gente que vai sair do curso e quer, então, iniciar a fazer essa prática realmente na prática. Então, há plano de fazer um segundo simpósio? Sim, sim. A gente tem esse plano de continuar fazendo esses eventos, porque surgiram novas perguntas. Então, a gente pretende fazer uma segunda edição, manter isso como uma tradição do curso para as outras turmas e com a experiência que a gente adquiriu, a gente vai ajudar, então, essas turmas novas a fazerem esses eventos continuarem. Obrigada. Então, gente, a gente pode ver como é importante o aconselhamento genético, né, e ter isso disponibilizado para as famílias na saúde pública ou na saúde privada. Obrigada a vocês pela entrevista. Eu sou a Agatha, direta do Genoma. E aí Abertura